Alguém já cortou seu cabelo a seco? Corte a seco é uma coisa que eu faço muito aqui no salão e uma coisa que eu sempre falo pra meus clientes é eu posso cortar um cabelo completamente a seco mas nunca um cabelo completamente molhado isso porque mesmo se eu cortar um cabelo molhado eu vou ter que secar ele e finalizar o corte nele seco isso porque é no corte a seco que a gente realmente consegue ver como que o cabelo tá caindo, como é que está o acabamento dele e é também nessa etapa que a gente consegue dar a nossa assinatura para o corte afinal cada profissional tem uma assinatura e geralmente é no cabelo seco que a gente consegue enxergar de fato e assinar ela essa minha cliente usou o cabelo long bob por um tempo e agora ela queria fazer algumas camadas na frente que lembrasse um wolf cut e eu digo lembrasse porque como o cabelo dela tem coloração nele todo é um cabelo fino se faz camada demais acaba que fica parecendo que tá quebrado então me contive, fiz só algumas camadas fiz uma coisa um pouquinho mais tranquila de toda forma eu adoro ir cortando o cabelo a seco e já vendo aquela forma aparecendo no fio ai é maravilhoso e eu confesso que algumas clientes minhas ainda estranham um pouco isso porém no final elas gostam e ai depois de cortado eu termino a minha finalização foi super rápido de fazer uns 10 minutinhos ela adorou, eu adorei e é isso espero que tenham gostado e até a próxima